Música E o venido de Maria, feliz em Nazaré, o ensinou a atender, e a orar com fé, Chegou a hora de partir, sua missão cumprir, Maria, a perna o beijou, coração a tremer. Música Eu vi o Filho de Maria, pegado na cruz, mesmo como ele sentiu, meus pecados pagou. Música Maria, vestia seus pés, sentindo sua dor. Música Música